Desvendando a estratégia, da Torre Mega Sena, a chave para a vitória. Olá, apostadores da Mega Sena, se você está aqui, é porque busca mais do que apenas sorte nos seus jogos. Você quer uma estratégia sólida, um método que aumente suas chances de acertar os números vencedores. Bem, você veio ao lugar certo. Hoje, apresentaremos algo revolucionário, a estratégia da Torre Mega Sena. Mas antes de, revelarmos todos os segredos, por trás desse método, pedimos sua atenção. Peço que permaneça comigo até o final deste vídeo, pois cada detalhe é crucial, para entender o fundamento desta estratégia. Portanto, peço que se acomode, concentre-se e esteja preparado, para absorver cada detalhe desta estratégia. Está pronto para embarcar nesta jornada, rumo ao prêmio dos seus sonhos? Então, vamos, começar. Imagine-se construindo uma torre, uma torre de possibilidades, uma torre que eleva suas chances de ter mais acertos. Mas, para construir essa torre, precisamos começar com uma base sólida. Nossa base são os números do concurso. Antes, vamos dar alguns exemplos, dos concursos anteriores, que já foram sorteados. Vamos começar com esse primeiro exemplo. A torre é feita com o resultado do, concurso 2696. Sempre na vertical, com as dezenas uma embaixo da outra. No centro está o resultado. Ao lado direito, a torre, as dezenas do resultado. Você monta a torre, exatamente como está na imagem, 04, 13, 18, 39, 55, e por último 59. Esses números serão os pilares, que sustentarão nossa torre de sucesso. Agora, com a base estabelecida, vamos projetar para o futuro. Vamos olhar adiante, o, concurso 2697, aqui está o resultado, 10, 11, 13, 25, 27, 42. Na torre estão as dezenas, 10, 11, e a dezena 13. Ou seja, apenas 3 dezenas. Vamos para mais exemplos. Pegamos o resultado do concurso 2699, a torre será feita com esse resultado, 09, 23, 31, 49, 54, 58. Agora, vamos ver o resultado do concurso 2700, 01, 11, 19, 20, 28, 48. Na torre temos as dezenas encontradas, 19, 20, 48. Vamos de, mais exemplos. Pegamos o resultado do concurso 2701, 06, 15, 18, 31, 32, 47. A torre já está formada com as dezenas desse resultado, sempre na vertical a torre. Agora veja, o resultado do concurso 2702, presente na torre, 06, 13, 34. Por último pessoal, a torre será montada na vertical com o resultado do concurso 2703, 03, 07, 11, 35, 38, 56. Sempre as dezenas, uma embaixo da outra. Agora veja aqui, incrível, no resultado do concurso 2704, 4 delas estão na torre, as dezenas encontradas são 03, 07, 10, 31. Lembrando pessoal, que não existe uma fórmula mágica para ganhar na Mega Sena, mesmo com estudos, estratégias, vamos depender do fator sorte. Mas acompanha essa estratégia da torre e vai ver que tem muito sentido. Agora, para você que ficou até o final do vídeo. Aqui está a torre do concurso 2704, com as dezenas 03, 07, 10, 25, 31 e 52. Agora é hora, de vocês entrarem em ação e deixarem seus palpites, nos comentários abaixo. Lembrando que você pode formar suas apostas na horizontal, vertical e diagonal, utilizando as dezenas da torre como base. Já vimos casos em que acertamos de duas dezenas a três dezenas, e até mesmo uma quadra, como mostrado no vídeo. A partir de agora, acompanhem, testem e projetem suas apostas, com base nessa torre. Faça para todos os concursos, verão que faz total sentido e pode aumentar, suas chances de vitória. Espero que este vídeo tenha sido útil, para vocês. Desejo boa sorte a todos os participantes, nos vemos no próximo conteúdo. Até mais, e que a sorte esteja ao seu lado.